e aí pessoal tudo beleza tinex gameplays hoje estamos aqui com a pmmg com essa linda s10 aqui muito bonita convertido pelo turugo e hoje a gente vão fazer um patrulhamento aí preventivo espero que não de bug de textura no jogo vamos lá né s10 está muito linda vamos então fazer um patrulhamento estão me pedindo bastante vídeo modo offline vamos ver o que vai sair né hoje vamos usar esse mod de ocorrência a gente ir atendendo a favor desse cara da moto aí bom estou sozinho na viatura porque eu não fui ali no dp papel para tá pegando parceiro se ele vai encostar ali acho que ele vai encostar aqui na frente dizer que eu tô ocupado agora com o pão ali se aproxima bem aqui dele beleza vou parar o trânsito questão esse cara vai ficar batendo atrás da viatura vamos chegar nele ali bom dia senhor habilitação e documento do do veículo por gentileza uma pcj aí vamos checar diretamente no copom o aviãozão passando ali vamos tirar nossa atenção daqui né tô usando a cry nb beleza pessoal tá sem sombra desativei as sombras para ficar um pouco melhor vamos aguardar um pouco bom a licença tá válida foi parado uma vez que é agora e não tem uma passagem pela polícia está liberado senhor vamos retomar aqui liberar o trânsito deixa eu dar uma rézinha aqui senhor senão a gente não sai vamos estar indo lá para aquela que tem uma quebrada ali para aqueles lados a gente vai estar indo lá caramba velho dá para ver aqui ah tá nunca tinha reparado ali as vezes dá bug de textura beleza pessoal é normal usando nb vamos continuar o patrulhamento aqui carrinho aí atacou frente batida vamos ver se a gente vai receber chamada alguma chamada que opa tiros disparado hein vamos ver aí vamos ver se vai proceder o que é rio eu acho que não opa do expressway vamos ver onde que é esse que tem h aqui atrás ó opa bora 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 vamo lá vamo lá ali na rodovia sai 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 s10 é pesadona pessoal ela não vai ganhar velocidade tão rápido como a zeatura pequena mas depois que ela embalar já era vai 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 vamos dando sinal aqui ó para os caras limpar volta para a geira aqui o cara tá aqui na frente já vou desligar já desliguei a sirene vamos opa tá ali ó embaixo velho caramba velho lá embaixo nós vamos ter que tentar dar a volta pela praia o cara tá aqui ó vamos tentar ver ali cadê vixi morreu velho morreu nem adianta morreu sozinho deve ter caído ali ali embaixo daqui de cima opa gerona top vamo lá vamo voltar aqui pra viatura continuar nossa patrulha aí ó outra qru semelhante àquela opa tá de sniper o cara sniper rifle vamo lá vamo lá com certeza é comparsa alguma coisa desse tipo vamo avançar vou colocar em primeira pessoa um pouco abre 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 nossa tá muito bonita essa essa C10 vai 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 bora 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 ó agora vai pegar a rodovia ó depois que ela embala já era velho vamo vai 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 vamo entrar na contramão aqui Entrar na contramão Caramba, velho Será que sumiu a mulher? Mulher? Não sei se é mulher É alguém que tava com uma sniper Olha lá, lá na frente, lá na frente, lá, ó Correndo Tá lá embaixo, lá, ó, tá correndo pra lá Caramba, velho Acho que dá pra gente descer por aqui, ó Eu vi lá na frente Vamos ver se nós achamos, ó Já saiu do nosso GPS, mas eu vi ela lá Vou entrar aqui no meio desse Desse campo aqui E nós podemos ser recebida a tiro por ela Vamos na cautela Na cautela, lá, lá na frente, lá, ó Parou, parou, parou Correndo, ó O rifle na mão Nossa Parou, parou Nossa Vai atirar na gente Corre, corre, corre Corre, corre, corre Nossa, tiro, 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 tiro Tiro, troca de tiro Que bosta, velho Ela tá vindo Vai, vai, vai Tomou, tomou Caramba, velho Tomou tiro Olha A arma que ela tava portando, ó Vamos chamar uma ambulância aqui É, ambulância Pra quem não sabe fazer isso Você tem que apertar o caps e o tab, beleza Chamei uma ambulância já até aqui no local Não sei se ela tava sozinha Temos que ficar esperto Nossa, um distúrbio, velho Essas ocorrências de distúrbio é meio complicada Vamos ver se Vamos na Tudor Vamos ver por onde é mais prático pra gente tá indo Por aqui, ó Pegar essa Rodovia Já acionei a ambulância ali Larga ela ali Se morrer também não vai Dar nada não Vamos avançar Já tem uma viatura aqui, ó Uma Pajeiro Vamos, vamos, vamos Vamos lá Tá aqui, ó Tá na rua de baixo Distúrbio a gente tem que ficar esperto Pois podem estar armados de De bazuca Normalmente ficam de bazucas, cara Se se der, está Pranchando, voando Embarcar aqui, ó Velho Aqui Tiro, tiro, tiro Já tiro contra a equipe Tiro contra a equipe Cadê? Busquei, busquei Lá de longe Deixa eu parar o trânsito aqui Pra manter nossa segurança O cara tá caído lá Tomou outro Vou manter Tá atirando as pessoas, velho Não sei se tem gente dali Também, mas Mais outras pessoas Vamos avançar na cautela Vou ir aqui por trás da viatura Acho que por trás desse carro Sai, senhora Sai, sai, sai Ficar esperto Ó, a viatura já passou Então Acho que o cara tá Tombado mesmo Ó, pistola .40 aqui Já recolhemos Deixa eu dividir aqui Deixa eu avançar Ele tava trocando tiro com alguém daqui de cima Velho Nós não podemos vacilar aqui Nessas horas Nossa, tem um carro capotado ali Vamos avançar aqui, ó Pular essa grade Depois a gente pula o muro de volta Mas vamos fazer a Checar Ó, tem uns carros aqui Checar esses carros aqui Ver qual é a deles Ver se tem algum produto ilícito Coisas desse tipo Não tem nada nesse Fecha aí a porta Vamos checar esse outro Não tem nada Os carros tão limpos Ó Vamos Continuar nessa varredura aqui É, agora aqui eu acho que não tem mais ninguém Tem outro carro lá na frente Tem um grupo de pessoas Vou abordar elas Vamos abordar Correu, correu Você não corre Uma correu, hein Nossa, levou um rolo ali Deixa eu pegar ela lá Deixa eu pegar, não vai fugir não Ah, tentou correr, né Deixa eu revistar ela primeiro As outras não vai sair ali não Depois que dá o comando uma vez Elas ficam presas ali Revistar, vamos ver se tem alguma coisa Não tem nada Correu, por quê? Você tá louca? Vai, vaza daqui Minha viatura tá lá com o sirene ligado E tudo ainda Vamos aguardar aqui um pouco Não tem nada Também que lugarzinho essas mulheres estão Espera aí, antes de eu revistar você Eu vou checar esse carro Vou checar esse carro É só chegar no porta-malas, pessoal E apertar aí Que já funciona normal Não tem nada no carro também Nenhum dos três carros tinha nada Menos mal Então eu acho que essas mulheres não vão ter nada, não Vai, sai daqui Eu não quero ver nenhum de vocês aqui nesse lugar Vai, pra você eu já tô mandando evacuar o local Vamos lá pegar a viatura Tá lá na frente Chegando a viatura Desligar essa sirene dela Porque ninguém merece Beleza Manobrar a viatura aqui Pessoal, só vou arrumar um negócio do meu fone Que eu perdi o áudio do jogo aqui Já vem Beleza, pessoal Vamos retomar aí a patrulha O áudio já tá beleza Vamos lá Desligar esse luminoso É, qual é o da vãzinha aí? Minha reunião começa em 15 minutos Vamos checar essa ocorrência do LCPD Fica atrás, vamos sair de ré aqui Vai ativar o outro Por aqui mesmo Vamos se aproximar do QTH então Informado aí pelo Copom E ver a veracidade aí da ocorrência Tô me encostando aqui É nesse beco, ó Para a viatura aqui Vou ir Vamos na cautela É, mendigos, mendigos Um de vocês tem faca, alguma coisa? Você tem uma faca Você Nada Só vamos revistar eles Vou tirar a faca daquele indivíduo ali E Logo depois liberar os três Não vou Levar nenhum deles Para DP não Porque não vai adiantar, né? É perder tempo Então só vou Revistar, tirar a faca E mandar todo mundo ir embora Não sei se tiver drogas Atirei arma Ele tinha arma Vamos ver se o outro tem alguma droga Alguma coisa Opa Deu um giro em volta do cara Aguardar um pouco Revista Não tinha nada Vou checar agora esse outro cidadão aqui Por enquanto é cidadão, né? Nossa, a barca ali no fundo Não tinha nada Vou mandar Só eles Evacuar o Local Não, não, não Como que eu vou dar uma multa Pro cara Esse cara não tem nem dinheiro Vai Quase é todo mundo Beleza Aqui já foi dado o QTA Só passar a informação Pro Copom Vamos Retomar a patrulha Esperar o semaforo abrir Vou abordar essa caminhonete Aqui, ó Meio esquisito Ela Opa, acabaram de roubar um veículo Vamos ver aqui se nós Recebemos o QTA em mão Eu ia abordar essa caminhonete Se não proceder A QRU Não, não procedeu Então vamos abordar a caminhonete Achei que a gente já ia ter um pinote muito louco aí, mas Não foi pra hoje Vai encostar Eita caramba Beleza Vamos parar o trânsito aqui Vamos já se aproximar com o fuzil na mão Porque Às vezes os caras Metem tiro Uma luz Vamos ver Uma mulher Olá, senhora A senhora A senhora só está dirigindo de forma esquisita Estava ali na Na contramão Querendo ultrapassar com o semáforo fechado Precisa sua habilitação e documento aí, por gentileza Guarda um minuto O nome dela é Medge Alexander Confere esse Romeo Golf aí pra nós, cupom Tá válida Ainda não consultou a nossa abordagem aqui Não tem passagem pela Nenhuma atividade de passagem pela polícia Vou aplicar uma multa pra ela Pra ela estar fazendo aquele tipo de Procedimento ali atrás Vou aplicar uma multa leve pra ela De 60 Bom, a senhora vai ser autuada aí Certinho Beleza Ainda jogando lixo no chão É, na minha frente Vai, vai Sai com a viatura daqui Beleza Vamos retomar o patrulhamento Bom, por enquanto estamos Nude que é rio, ó Enquanto isso a gente vai Abordar mais um veículo aqui Tá, armado com a faca Vocês vão ter que esperar mais uma vez aí Parar o trânsito Vamos se aproximar aqui dele Opa Achei que já Quer dar um bugzinho de textura Bordagem de rotina, senhor Habilitação de documento Vamos checar aqui Uma outra pessoa armada de faca Opa A licença dele tá expirada Vou pedir pra ele Descer do veículo Vou pedir pra ele descer do veículo aqui Vou fazer uma revista nele Tá querendo resistir, ó Não, não quis não É... Vamos fazer uma investigação nele aqui Uma revista O veículo dele ele vai Ser guinchado E ele terá que ir a pé, né Acho que eu não vou mandar guinchar esse cara não Não tinha nada Ah, eu vou liberar ele Vou dar uma multa aqui pra ele Vamos É... Dar uma multinha aqui pra ele Vamos ver aqui É... Investir em suas ordens Deixa eu ver aqui, pessoal Que faz tanto tempo que eu não uso Não uso O LCPD Que eu Já perdi as manhas Beleza Vamos dar a ordem aqui pra ele Vai, volta pro seu carro lá Beleza Nós estamos com a ocorrência ali De um distúrbio Vai, fecha a porta Já vamos sair pra ela Era nessa que não ia entrar Vamos entrar na próxima Aqui, ó Tem um beco aqui, ó Vamos lá, vamos lá Tático aí, ó Essa viatura Eu não sei se ela tá Eu vi um vídeo Onde era no S10 E o tático móvel Essa aqui só não tá Escrito tático móvel Mas Considero como se fosse Entrar aqui na curva Cara, essa aqui vai dar Ocorrência aqui embaixo E eu tô indo pela rodovia Vocês vão ver só Um distúrbio ainda Com certeza vai ser aqui embaixo Olha o trânsito Eita, caramba Nossa Calma, pessoal Calma Mantendo a cautela Acho que vai estar ali embaixo Aqui, ó Tá aqui Opa Opa O pessoal tá meio bravo, hein Tem dois saindo na porrada ali Chegou a viatura já Vamos parar Vamos parar o trânsito Na área Desce, desce, desce Tentar usar o Taser aí Deixa eu pegar o Taser aqui Vamos pegar o Taser Parou Parou, parou, parou Todo mundo usando o Taser, ó Tentar conter os manifestantes Vai, parou, senhor Parou Parou Esse aqui já parou Vamos tentar pegar o restante O restante, alguns Ixi, esse aqui foi atropelado Parou Vamos tentando prender todo mundo aqui Operação bem difícil Difícil Vou mantendo aqui Os policiais ali vão pedir um apoio É... Mais viaturas aqui Tem esse cara que tá correndo Vou pegar ele agora Vou manter todo mundo parado aqui Tem mais alguém, tem essa mulher correndo Beleza Fiquem aí parado Depois de tomar um choque desse Então vamos prender todos eles Fica todo mundo com a mão pra cima Vamos checar ali Parece que tem alguém aqui Olha, tem corpos ali, cara Que bosta Três corpos Merlin Vamos prender Vamos conseguir prender Dois aí Vamos levar dois Deixa eu pegar esse daqui, vamos E aí outros dois Eu mando a viatura vir buscar Caramba Vamos tio, sai daí Bugou na viatura Tira a viatura aqui Deixa eu desligar a sirene Vem Vem, tio Vem 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 Vamos prender ele de novo Fazer o procedimento certo aqui Trânsito já paramos Vem Não, tio Entra aí dentro Deixa eu prender esse também Caramba Caramba Que trabalheira Caramba Que trabalheira Vai, vai, vai Vai, vai Que boa aí Temos uma viatura parada ali Uma paleo weekend Vai, cara É pra viatura lá Vem Caramba, bicho Esse cara tá dando Dando raiva, hein Ah Toma na cara Não tem nenhum carro passando aqui Vai querer dar trabalho você também Vamos ver se você vai querer dar trabalho Que é assim, velho P.M.M.G. não tem boca Se eu queria Fico brincadeira aí, ó Aquele lá tava de graça, velho Eu acho que eu vou levar outro ali na porta Não, acho que não dá pra me levar na porta da frente Daqui eu vou chamar uma viatura pra ele Esperar ver se vem uma viatura Eu vou dar QTA aqui Alguns mortos Tem uma viatura vindo Tá aqui, ó Bom, espero que ela esteja vindo mesmo, né Ah, tá ali, ó E temos Temos um tráfico de drogas também, ó Nossa, que bug Isso daí é o handling, velho Bom, já tá vindo Vou levar esses dois E aí a gente vamos checar Tem uma DP aqui perto Aqui atrás Acho que dá pra gente descer, eu acho Aqui embaixo é o pátio Vamos ver aqui o negócio Um caminho mais prático É, mais prático Vai ser voltar pra trás aqui, ó Temos que levar esse Eu não vou levar os Os malos aqui lá pro Carreo de tráfico de drogas Porque vai saber se não dá novidade, né Aqui ó, tem um DP aqui, ó Vamos entrar na contramão mesmo Vamos pelo acostamento Se permitirem, né Se permitirem, né Olha Por aqui é mais rápido Somos a lei aqui, né Então a gente corta na contramão mesmo O importante é fazer nosso papel Ninguém ficou ferido ali Eita, eita, eita Segura Esse 10 aqui não tem boca não, filho Sobe na calçada facinho É, já chegamos no DP, ó Vamos deixar eles aqui Espero que tirem os dois Numa pancada só Vamos tirar um de cada vez Quer ver só Ixi, já vai dar merda já A polícia já ficou bugado ali É bom quando tira os dois Numa pancada só A polícia tá meio brava ali, hein Já bugou dentro da viatura Maravilha Maravilha O outro tá aqui Vou ter que dar uma... Uma charré pra tirar ele E aí a gente vamos lá no tráfico de drogas Até uma hora dessas o cara já traficou A droga do Paraguai toda Pra Minas Gerais Beleza, vamos lá só pegar esse... Esse cara aí Só atender essa QRU E retomar a patro... Ou... Finalizar, né Nosso patrulhamento de hoje Com essa... C10 aí do... Da PMMG Ó o corpo dos caras lá daquela hora Subir aqui nessa próxima Ó, depois que a C10 embala Afinal, a rodovia não tem boa Tá, eu vou ter que ir Cortando Vamos lá Aqui na frente, ó Eita, rifle, rifle, rifle Nossa, me acertou, velho E feliz Me acertou um tiro Desce, 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 desce Bom pessoal, então no último Que a gente ia fazer aí O jogo acabou crachando Mas então pessoal, o vídeo vai ficando por aqui Beleza? Espero que tenham curtido Se curtiram, não esquece de estar deixando aquele like E estar se inscrevendo no canal, beleza pessoal? Logo, logo vem mais PMMG aí, beleza? Então é isso aí, valeu, falou, abraços Até o próximo vídeo E fui! E aí